Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vou estar começando agora com vocês várias gameplays do Dragon Ball Burst Limite no emulador de Playstation 3. É isso mesmo, no emulador de Playstation 3. Para vocês verem que eu sou no emulador, olha aí, se inscreva no canal que rola live todo dia, tá rolando live agora. Bora lá, bora jogar né galera. Vamos aí, eu vou estar jogando em galera com vocês, vocês vão ver que vai dar um engasgo com certeza, porque eu sou no emulador, então é isso galera. Qualquer dúvida que você tiver, sugestão de jogo, você pode estar deixando aí nos comentários. Vamos jogar um Z-Chronics, para estar zerando aí o game. Vamos jogar cara, não é normal, porque eu nunca joguei esse game aqui para zerar. Só joguei o gameplay do tutorial que eu fiz, então eu não sei o que vai me esperar. Então eu vou estar gravando aí em cerca de 15 minutos, até zerar essa parada aí. Meu nome é Koku, e eu morro aqui. Sai daqui! Sai daqui, você foda! Meu nome é engasgada mano, falei das engasgadas, né? Eita, tomou na cara? Mesmo, eu vou sair com o seu poder em cima, com a concentração em um único futeco! Hadith, o irmão Mairzé, na recepção do Goku. Caraca mano, toma ai ó, que unidade. Vem cá, me vem cá! Você tem que pagar! Vem cá! Vem cá! Não sei como é que ir. Concentrado, cara. Eita, eita. Esqueci como é que defende. Pô, tava defendendo ali. Putz, o cara é esperto, mano. Ih, tem caiuquinho nessa porra. Não, velho, não, não. Tá abusado, tá abusado. Caralho, dando um pau no Goku, velho. Ah, pelo amor de Deus, como assim, velho? É a vida do cara, mano. Ah, dá um desconto. Eu não sei jogar isso, velho. Não sei jogar isso, não sei. Tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo. Tô aprendendo. O que? Ele pode, de alguma forma, Do que? Pá. Cheating. O que é isso? É muito abusado, mano. Quase. 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 Ai. Ai. Nem. Agora são os Cybermen. Não entendi nada moço, repete! Cara, deixa eu ver se tem como... Queria colocar o áudio japonês, hein? Deixa, o Cybermen é bem forte, viu? Outro Cybermen, porra! E aí? 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 você morre caraca mano, rápido o cara tá portando agora que o cliente eu morro não é agora e aí 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 o como assim não era para ter ganhado e aí e aí e aí agora grudou nas costas dele e aí já era morreu e aí é e aí e aí e aí e aí Deixa eu ver se tem como salvar aqui, só um minuto. Olha, é um minuto. Olha, é um minuto, cara. Deixa eu quantos minutos foram, cara, de vídeo Pra não ficar... Não quero pro bandar muito Então é isso, galera O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha Se inscreva no canal se você não for inscrito E ativa o sininho para dar mais notificações Vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo Continuando as batalhas aqui do Dragon Ball De burst limit Então é isso aí, galera Falou e... Beijo